Bem pessoal, consumo de bebida alcoólica é um dos problemas de saúde pública mais intensos e mais graves no mundo inteiro e o Brasil tem uma grande liderança nisso, é um problema ruim aqui no Brasil que a gente consome muito bebida alcoólica e eu vou explicar para vocês, só para vocês entenderem, o contexto que a gente analisa, por que isso é relevante porque o MS tem até uma diretriz que eles estão tentando de redução de 2022 até 2030 do consumo de álcool e as consequências disso no primeiro local uma relação muito importante entre bebida alcoólica e acidentes, vários tipos de acidentes porque a bebida alcoólica altera uma parte do seu cérebro que é só pelas decisões então de um modo geral, qualquer pessoa que bebeu bebida alcoólica, ele vai estar com o senso dele alterado e isso faz com que muitas vezes os reflexos se alterem, o paciente tome decisões imprudentes que vão aumentar a incidência de acidentes e a gente sabe que acidente é o que mais mata a população jovem abaixo dos 40 anos de idade, hoje já está chegando até os 50 anos de idade então uma das principais causas de morte do jovem é o acidente e na maioria dos acidentes há uma relação direto e indireta com a bebida alcoólica então esse é um aspecto importante você entender outro aspecto importante é que a bebida alcoólica comprovadamente aumenta a chance de vários tipos de câncer em especial câncer relacionado ao esôfago além disso, você sabe e a gente sabe que muitos desses pacientes bebendo eles acabam causando algum tipo de dependência química do álcool o álcool tem essa capacidade de gerar a gente uma dependência criar uma tolerância, cada vez você vai precisar de uma dose maior e isso vai dar uma consequência no seu corpo no futuro uma das principais causas de transplante hepático é o consumo de bebida alcoólica muitos pacientes com insuficiência hepática, problemas crônicos relacionados ao álcool distúrbios psiquiátricos relacionados ao álcool e o Brasil é um dos líderes mundiais no consumo do álcool e também um dos líderes mundiais em acidente, independência e uma série de fatores então por isso que a gente vai ter que discutir cada vez mais e melhor evitar o máximo, em especial na população jovem, nos seus adolescentes conversar sobre as consequências do álcool e se possível não beber hoje a MS fala que já não há dose segura do consumo do álcool então não tem como dizer, ah um pouquinho é bom, não existe mais isso o ideal é que você evite ao máximo o consumo se for beber, o mínimo que você beber vai ser melhor pra você espero que tenha ajudado, abraço